oito horas e trinta e dois minutos e o Papai Noel chega a Piuí hoje, a Associação Comercial e a Prefeitura abrem as comemorações de Natal na cidade, com a inauguração das luzes e enfeites. O presidente da Associação Comercial, José Antônio de Melo, está aqui no estúdio, uma grata satisfação recebê-lo aqui, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste, nós é que agradecemos o convite. Estamos sempre à disposição, a secretária executiva, Renilma, bom dia também, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Então, o hoje o Papai Noel chega à cidade, é isso? Trazendo muitas luzes e enfeites. Qual que é a programação, José Antônio? É, hoje será a inauguração das luzes, né? É, é uma parceria da Associação Comercial e a Prefeitura Municipal, então nós vamos fazer uma carreata com o Papai Noel, essa carreata vai sair hoje às dezessete horas da, em frente à Associação Comercial e estamos aqui pra convidar a todos aí participar dessa carreata pra animar e criar aquele clima natalino na cidade. E quais são as ruas ali que serão enfeitadas? Cês sabem informar ali? É mais no centro, né? Aqui na da Padre Uberico. Isso é, a a Benedito Valadares, né? Já tá com a com a decoração, a Praça Padre Uberico e a Adjacências ali próximo. Mas vai centralizar mesmo na praça, né? Que é o que é onde fica mais bonito também, a né? A atração principal vai tá lá e aí hoje vai fazer essa e outras praças da cidade também já estão decoradas, né? Já está sendo feita, terminando essa decoração e hoje vai fazer essa inauguração, né? Então vai as luzes serão acesas aí a primeira vez e pra pra fazer essa abertura a carreata um pouquinho antes a partir das dezessete horas e o Papai Noel lá na praça também. Então é mesmo pra mobilizar o comércio, mobilizar, mostrar, né? Pro pra o consumidor que as lojas de Piuí já estão preparadas pra recebê-los, né? E que eles possam antecipar as compras pra não deixar tudo pra última hora, né? Digar. Então essa abertura hoje, esse início aí das comemorações natalinas é pra isso, né? Pra chamar, mostrar pro Piuíense que nós estamos preparados pra recebê-los aí. Que bom, isso é muito bacana, esse clima gostoso de Natal e também assim que a carreata chegar ali na praça, vamos ter lá a apresentação do coral do projeto Reconstruindo Vidas, né? Vai dar todo um clima também de natalino. Isso, né? Pra pra abrir mesmo as comemorações, então, é o pessoal lá do projeto, os meninos do projeto, que que por sinal assim realmente é é muito bonito, né? E eles vão tá lá fazendo a apresentação, o Papai Noel vai tá lá com bala, pipoca, vai ter brinquedos lá também, né? Então que as crianças possam ir visitar lá e dar um abraço no Papai Noel, né? Tá certo. Presidente, eh o estado de Minas Gerais vive uma situação tenebrosa em relação a a finança, né? Isso tá impactando muitos municípios. São a pagamento de funcionários, a prefeitura e uma série de outros detalhes. Eh Piuí, graças a Deus, a prefeitura tá pagando em dia os funcionários e isso é importante que injeta, né? Um dinheiro na economia, principalmente agora no final do ano. Qual que é a expectativa que a associação comercial tem das vendas de Natal pra este ano? Então, Edgar, eh o município igual o nosso, município pequeno, tem muitos servidores públicos, então é importantíssimo que eles estejam em dias com os salários desses servidores, com décimo terceiro, que esse dinheiro circula no comércio local. Então, dá um uma uma circulação do dinheiro e anima os comerciantes, anima o pessoal. Então, a gente poderia aqui eh dizer que Piuí está privilegiado, né? Porque nós temos cidades em volta aqui mesmo de 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 Piuí que estão com dificuldades de manterem em dia o pagamento dos funcionários públicos e isso é importante para o comércio, essa circulação do dinheiro. Muito bem, eu quero até antecipar uma notícia que eu daria ela daqui a pouco, mas tem a ver com o nosso comentário, é a cidade de São Sebastião do Paraíso, tá perto da gente aqui, olha, tá dizendo aqui que o atraso nos pagamentos dos funcionários públicos de São Sebastião do Paraíso tem preocupado os comerciantes nesse fim de ano. Segundo eles, a situação tem gerado inadimplência e a expectativa é de pouco crescimento nas vendas nesse período. Aí a prefeitura fala que de acordo com a prefeitura, o atraso acontece devido a falta de repasse do governo de Minas Gerais com o município. A administração diz que a dívida já passa dos vinte e dois milhões de reais. Com isso, não há expectativa de pagamento dos salários atrasados e do décimo terceiro de mais de dois mil servidores, tá? Aí tem um detalhe interessante aqui, ó, com isso uma funcionária, funcionários e aposentados devem ter um fim de ano com outras prioridades. Aí uma um motorista, um servidor da prefeitura de São Sebastião do Paraíso, ele diz o seguinte, a prioridade agora em casa vai estar sendo alimentação, água e luz, que não podem deixar de ser pagas e essas contas básicas que a gente não tem como deixar de pagar. E está ficando complicada a situação nossa. Ou seja, em algumas cidades, os servidores, né? Há muitas pessoas, bom, estamos falando aqui mais dos servidores que em relação a essa crise econômica aqui do do estado de Minas Gerais. Eles vão priorizar o que é básico, né? Alimentação, água e luz, o que tem que pra sobrevivência mesmo. E o comércio não vai assim ganhar muito com aquele presente, poderia comprar final de ano, presentear, né? Familiares, filhos, marido, esposa, tudo mais. E graças a Deus, Piuí está numa situação diferente, né, Zantan? É, Piuí está numa situação privilegiada nesse ponto e e é bom que todos ganham, né, Edgar? O funcionarismo público não deixa de atrasar suas contas, não onera ainda mais, que quando você atrasa umas contas, tem juros, aí vai virando aquela bola de neve. E a função que o estado tinha de acolher o cidadão, ajudar o cidadão, infelizmente foi deixado de lado, né, nessa gestão do governo. Mas nós estamos aí otimistas com os novos governantes que que foram eleitos, acho que a economia tá dando um 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 ar, uma luz aí no fim do túnel de melhorias e e para nós no comércio aqui, voltando no comércio no fim de ano de Piuí, é muito importante que esse dinheiro circula entre o comércio, entre a cidade. Ô Edgar, só só completar aqui, nós temos lá no no na Associação Comercial, o SCPC, né? Sim. Que é o Serviço de Proteção ao Crédito. E esse mês a gente tá fazendo ainda a finalizar na a estatística, mas assim, a gente ficou surpreso que de dentro de muitos anos, é a primeira vez que o número de de baixos, de cancelamento, supostamente contas pagas, foram mais, foi maior do que os registros, né? Então, exatamente, então a gente ficou surpreso por isso, porque normalmente o mês de novembro é um mês onde se registra muito, né? Negativa-se muito pra aproveitar esse momento aí que as pessoas estão recebendo o décimo terceiro e tudo pra acertar as contas. E nós tivemos a surpresa que o número de baixas foi maior. Então, assim, como o Zé Antônio, né? Tá falando, nós estamos com privilegiados nessa situação, porque o salário dos servidores tá em dia, décimo terceiro tá em dia, isso é muito positivo pro comércio. Isso pode ser um reflexo, né? Essa estatística que eu tô falando aqui, com certeza é um reflexo do desse salário em dia, né? É verdade. Tá, a gente fala em relação a salário de servidores, porque a maior empregadora que tem no município é a prefeitura, né? E e toda os os outros, as outras pessoas da iniciativa privada também são importantes pra movimentar a economia. Mas nós estamos fazendo aqui, abrindo um parênteses, comparando Piuí com outros municípios que estão numa situação pior. Então, assim, numa eventual possibilidade de de a prefeitura de Piuí, por exemplo, não pagar os funcionários, o o o caos seria muito maior, né? Seria uma vamos dizer assim, uma tragédia, né? Eh como força de expressão, eu estou dizendo, do dinheiro que deixaria de circular na economia, né? Tendo em vista que a prefeitura é a maior empregadora. Então, graças a Deus, tá tudo certo, tudo tranquilo e isso pode movimentar muito o comércio e isso vira um efeito cascata, né? O comércio ganha, contrata mais, são mais empregos gerados, tempo horário que sejam, mas isso é muito importante. Renilma, em relação a a o atendimento das lojas nesse período de Natal, deve ter horários especiais aí, né? Sim, a gente já começou a divulgar, mas é na é na semana, acho que do dia 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 dezesseis, dezessete, né? Que começa um horário especial até as vinte e uma horas. Eh nessa semana no 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 domingo, domingo vinte e três me parece, né? Isso eu não estou em mãos aqui com com o calendário, mas no domingo dia vinte e três o comércio vai funcionar pra atender o né? O consumidor que já tá bem próximo do Natal. Eh no dia vinte e quatro também até às dezenove horas. Então, nós vamos tá divulgando e mandar pra vocês também. Claro. Depois cê fala aqui na né? Na no jornal. Eh mas o o horário especial mesmo vai começar a partir da semana do dia dezessete, que já tá bem próximo, né? Mas o comércio tá todo preparado, Edgar, já tá aí com né? Todo enfeitado, já tá com novidades e eh o consumidor é isso mesmo, venha visitar, venha né? Eh fazer suas compras, antecipe, não deixe pra última hora, né? Porque agora vocês acham os produtos melhores, mais bonitos, né? Então venha, venha, antecipe suas compras, aproveite hoje que nós vamos estar aí com a carreata, fazendo a abertura do Natal e venha fazer essas compras. Pois é, fica o convite pra todos então, quem puder participar, os empresários dessa carreata, né? Isso. Daquele clima, aquele up nisso. Isso. Estão começando o Natal em Piuí, isso é muito importante, né? Mostrar pros consumidores aí que a gente tá aí pra atendê-los. É isso mesmo, Edgar, eh eh criar esse clima natalino, né? E voltando no SCPC que a Renimo falou, eh as cidades em volta nossa aí o número de registro aumentaram. Então o Piuí tá diferenciado, a gente tem que aproveitar essa maré de de circulação do dinheiro e e e os comerciantes aí prepararem mesmo pra atender bem os consumidores e os consumidores saírem de casa, participar das festividades que vai ser muito legal, muito bacana, criar esse clima natalino, clima familiar, muito gostoso. Muito bem, eu quero agradecer presidente Zé Antônio, a secretária Renilma, quero convidar vocês, Zé Antônio, pra gente vir, pra você voltar aqui, pra gente fazer um balanço da sua gestão, da sua administração à frente da associação comercial. Tá encerrando agora, eh a Cláudia lá da Marco Pan que vai assumir, né? Foi eleita, ela, Enilda, vice-presidente, né? Uma turma que vem aí muito otimista pra fazer um bom trabalho no comércio, como você tem feito aí e você também tá nessa chapa aí, nessa nova diretoria pra somar com eles e depois eu quero te convidar que você volte aqui pra gente fazer um bate-papo sobre a importância que tem a associação comercial numa cidade e falar da sua gestão. Muito obrigado, um bom dia pra você. Edgar, estou à disposição, sempre às ordens, agradecemos aqui a Onda Oeste por nos disponibilizar os microfones aí para esclarecer, né? As as dúvidas, divulgar as nossas atrações da associação comercial e aproveitando de novo, reforçando o convite, os empresariados aí e participar hoje da carreata pra dar esse clima mesmo pra animar o pessoal a sair pra rua. Que ótimo. Renilma, um bom dia pra você, muito obrigado. Bom dia, obrigado Edgar e contamos com a Onda Oeste na nossa carreata hoje também. Tá bom, um abraço pra vocês, oito horas e quarenta e quatro minutos. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, 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 site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três vírgula três. Essa onda pega. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas e quarenta e cinco minutos. Olha, todos os vereadores de Piuí votaram a favor da doação de dois terrenos para duas importantes entidades de Piuí. A Amparo, Associação de Amparo aos Portadores de Câncer, Arildo Gonçalves de Piuí e também a Avamep, Associação de Valorização e Apoio aos Menores de Piuí. O imóvel da Amparo tem uma área de seiscentos e sessenta e um metros quadrados e fica no centro, próximo a rodoviária, no loteamento Rosina Agresta. Para a Avamep foi doado um terreno de quatrocentos e cinquenta metros quadrados, localizado no bairro Vila Nova, no loteamento residencial Margarida. As entidades têm até cinco anos a partir da data de aprovação do projeto para a edificação da sede. A Avamep tem um papel social de grande relevância no município ao preparar jovens para o mercado de trabalho por meio de uma série de cursos. A Amparo foi criada em dois mil e dezesseis e o objetivo é amparar e apoiar pacientes com câncer e também seus familiares. O trabalho consiste em visitas domiciliares, atendimentos psicológicos e auxílio financeiro, seja em medicação, alimentação, exames e até consultas. Ao Jornal da Onda, a presidente da Amparo, Fabiana Jacinto, disse da alegria da entidade ter recebido esse terreno. Vamos ouvir. Bom dia. Então, a família Amparo está em festa, né? Nós participamos na última segunda-feira na Câmara Municipal de Piuí de uma votação de doação de um terreno para Amparo. A votação muito nos emocionou, né? As palavras dos nossos vereadores deixou os nossos corações felizes, né? Graças a Deus a Amparo vem aí crescendo e fazendo um trabalho muito bacana, né? E naquela noite a gente pôde colher um pouco dos frutos, né? Eu gostaria de agradecer ao nosso prefeito por essa doação e falar com os nossos piuienses, né? Que se Deus quiser, a partir de fevereiro nós iremos começar a obra da sede Amparo. Essa sede será muito importante para nós, né? Já que nós estamos em um lugar cedido, né? Pela família Tomé. Gostaria de agradecer eu e João Tomé por esse espaço que vem nos acolhendo até agora, né? E se Deus quiser, em breve nós estaremos em nossa sede. Agradeço, agradeço a Deus, agradeço a todos, né? Que se empenharam para mais essa conquista, que Deus continue nos abençoando, né? Que a gente possa a cada dia mais ajudar o nosso próximo e amar o nosso próximo, como nós temos feito até hoje na nossa família Amparo, né? Que Deus continue nos abençoando. Gratidão, essa é a palavra de hoje. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas, quarenta e oito minutos. Ontem trouxemos ao Jornal da Onda um apelo de um pai que pediu ajuda ao jornalismo da Onda Oeste FM para saber o porquê que o ônibus do transporte escolar da prefeitura não está passando para levar a sua filha à escola. Gedivaldo mora na região da Matinha e relatou que a filha dele está perdendo muitas aulas por falta do transporte. Segundo Gedivaldo, quando não é a chuva, é o ônibus que estragou. Ontem, eu conversei com o secretário de transporte da prefeitura de Piuí, o Maurício Silva. De acordo com ele, as chuvas e as estradas ruins dificultam o acesso do ônibus. Eu já apurei junto ao motorista, que é o William, ele me disse que por três vezes ele não pôde buscar essa criança por devido a chuvas. As estradas lá não permitem sair e voltar com segurança. E hoje, infelizmente, o ônibus quebrou. Parece que foi um problema de radiador. Maurício disse que vai solicitar mais ônibus reservas para o transporte de estudantes. E acrescentando também, Edgar, nós vamos ter uma licitação, uma nova licitação para esses ônibus terceirizados agora, se não me engano, na quinta-feira. E nós estamos exigindo que a próxima empresa que ganhar, ela terá que deixar no mínimo os dois ônibus de reserva, para que possa ser feito esse atendimento quando o ônibus quebrar. O ônibus que hoje existe de reserva, que é um ônibus. Segundo o Maurício, nesse caso específico do ouvinte Gedivaldo, o agravante é a estrada. É, a linha principal, que a gente chama de tronco, né? E os ramais, que a gente fala galhos, na realidade, desse, dessa pessoa lá, nem a linha principal, se estiver chovendo, tem segurança para ir. E o ramal desse moço, o galho, para ele, para que o ônibus possa buscar essa criança, está a mais ou menos oitocentos metros, que também, se estiver chovendo, é uma estrada que não oferece segurança. O secretário lembra que em determinados locais, durante o período de chuva, a orientação é de que o motorista não vá, evitando colocar os alunos em risco. É, Edgar, essa avaliação tem que ser feita pelo motorista no ato daquele momento que ele está deparando com aquele problema. A recomendação que a gente faz para manter a integridade física dos alunos, a segurança dos alunos é que ele faça uma avaliação. Se ele perceber que há uma situação de risco, ele não vai chegar até a residência daquela pessoa. Maurício. Estamos aqui à disposição, pode ligar no três três. Maurício disse que está à disposição para esclarecer qualquer dúvida da população piuiense. Estamos aqui à disposição, pode ligar no três três sete um noventa e dois zero três, que é o telefone de transporte do hangar e dizer a esse senhor que a gente sente muito, mas nós temos vários locais e várias estradas que muita gente fica sem vir se realmente estiver chovendo. Mas estamos aqui à disposição, pode nos ligar ou pode nos procurar pessoalmente. Bem, o Gedivaldo, falar para o Gedivaldo que mandou a sua mensagem ontem para o Jornal da Onda, como está aí na reportagem, ontem o motivo da ida do, da não ida do ônibus até a sua localidade, aí Gedivaldo? O secretário disse que foi por causa do problema, né, mecânico no, no ônibus, por isso não pôde ir buscar a sua filha. Mas o secretário Maurício disse que vai redobrar a atenção em relação a este problema e que hoje já estaria normalizada a situação do ônibus que estava quebrado. Agora, eu só quero chamar a atenção aqui de todos os ouvintes para trazer alguns números em relação ao transporte escolar do município de Piuí, que são números expressivos. Olha, no transporte urbano aqui na cidade, por dia são transportados mil seiscentos e noventa e dois alunos por dia e os ônibus, eles rodam por dia oitocentos e dezoito quilômetros na cidade. O transporte rural é feito pelos ônibus da prefeitura, transportam aí quinhentos e setenta e cinco alunos por dia e eles rodam aí três mil e cinco quilômetros em média por dia. Já os ônibus terceirizados, que também faz o transporte da área rural, eles transportam cento e setenta e cinco alunos por dia e rodam uma média de mil quatrocentos e sessenta quilômetros por dia. Considerando, o secretário Maurício fez essas contas ontem, quando eu conversava com ele, considerando vinte dias úteis, são são transportados em média quarenta e oito mil alunos por mês. Em em relação a quilômetros, é um total aí próximo de cento e cinco mil seiscentos e sessenta quilômetros rodados por mês de veículos da prefeitura. Então, assim, é uma um uma quantidade muito expressiva, né? De quilômetros e também de alunos e tem que ter toda uma logística, todo um trabalho aí de desse transporte dos alunos e tem aí esses intempéries aí que chuva, estrada, talvez o talvez o ônibus aí tem algum problema mecânico, tem que parar, não tem ônibus pra substituir, então são situações muito delicadas também por parte da prefeitura. Mas tá aí, é o Jornal da Onda cumprindo o seu papel, ouvimos aí o ouvinte, o Gedivaldo, com a sua demanda, sua reclamação, ouvimos o secretário de transporte dando as suas explicações e se comprometendo pra que situações como esta eh não voltem a ocorrer. Então fica aí o nosso agradecimento tanto ao ouvinte que confia no Jornal da Onda quanto ao secretário de transporte pela atenção de sempre em estar respondendo ao Jornal da Onda e também ao cidadão. Oito horas cinquenta e quatro minutos, vamos agora para a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Muito bem, nesta quarta-feira, cinco de dezembro, a previsão para Pinhui região é de sol e nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre dezoito e trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e oito a noventa e sete por cento as informações são do site Climatempo. Oito e cinquenta e cinco, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. A gente volta amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda.